Tá gravando meu parceiro, certo família? Mede ele pro canal, vai segurando, já se inscreve e tá ligado Ô mãe, sei que eu tô meio ausente, mas tudo vai melhorar Vai melhorar, sim, pode pá Olha, eu prometo pra senhora que eu não vou mais virar A madruga na lojinha, hoje eu só quero cantar Meu passado me condena a maior decepção Não queria estudar, disposto a fazer missão E desde menor o bode sempre teve uma visão Ao ponto de engasopar muitos que pagam de monstrão E essa vida louca, essa vida louca é o cão Às vezes te dá um barra que destrói toda a invasão Pra Deus eu peço perdão, por sistema não Pra andar chavão, me joguei, fui vender ilusão Das oito às oito, na chuva forte, no mau friozão Às vezes, do nada, brotavam os clientes, bicudão Tretar de casal, a gente não conduzia, não Brigar de mar e de mulher, cê sabe Então pega a visão e eu tô vivendo e vivão Para a tristeza dos falsos que já me chamou de mal E conseguiu provar o contrário Desde sempre esteve ali, rastejando Do meu lado, se cobra mata abraçando Eu tô longe desses abraços E cobra com nós, não se cria Nós logo arranca o pescoço Nós é o certo, pelo certo 100% pobre louco E cobra com nós, não se cria Nós logo arranca o pescoço Nós é o certo, pelo certo 100% pobre louco Medepin, nós quitar e tu vai segurar Música